Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição e bora pra mais um vídeo. Então o vídeo de hoje, eu vou responder a caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, no quadro Casal Responde, eu anotei aqui no caderno, porque o celular tá ali no tripé pra gravar, e tem bastante pergunta repetida, então eu anotei aqui, mas veio bastante pergunta repetida, eu anotei aqui pra responder uma de cada. Então vamos começar, tem 12 perguntas, pessoal. Então a primeira é, são casados no civil e na igreja? Sim. Vou responder assim rapidinho pra não ficar muito enrolado o vídeo, tá? Quem é mais teimoso? Eu. O Cláudio. A terceira pergunta, quando vem o segundo baby, pretende ter o segundo filho? Mais pra frente, né? Mais pra frente, né? Primeiro eu vou ter que me cuidar, né, que eu tô com mioma, tô com cisto no ovário, tô tomando remédio, como vocês viram, né, no vídeo passado, mas isso só Deus sabe, né, na hora de Deus ele vem. Quem manda na relação? Eu. Não. Os dois, gente, não tem quem manda na relação, tem que ter o companheirismo, né? Quem manda em casa? A Dani. Eu, né, gente, porque... não, tem essa de quem manda em casa, mas é... Quem comanda a casa. Quem comanda a casa, né? Sem eu eles iam morrer de fome, gente. Hum. Quem é mais ciumento? É, acho que é eu, né? O Claudio. Ele é surto, às vezes, né? De vez em quando. Como vocês se conheceram? Bom, foi no dia que eu voltei de Curitiba, né? Sim. Daí foi a noite na avenida. É, gente, tipo... Antigamente tinha aquele... O povo saia pra avenida, era... A curtição era na avenida, gente. Febre. Era febre, antigamente, né? E aí, ele veio de Curitiba, ele trabalhava no Madeiro. Aí, a gente se conheceu. Daí... Deu no que deu. Em que ano se casaram? Foi em 2016, né? 15. É, em 2015 foi na igreja e em 2014 foi no civil. Quantos anos estão juntos? 11. 11 anos, gente. Vou ouvir. Com o cisto no útero, pode interferir em uma gravidez? No caso, o cisto tá no ovário e eu tenho mioma no útero, gente. Ele não... A pergunta é se ele... Se ele pode interferir em uma gravidez? Ele atrapalha, ele dificulta um pouco, gente. Mas não... Tipo, não é impossível, né? Mas eu tô tratando isso, né? Como surgiu a ideia de gravar pro YouTube? É, sei lá, eu já gostava de gravá-lo pro Instagram, né? Quem me segue lá vê como que eu gravava, minha rotina, meu dia a dia, faxina, tudo tal. E eu, né? Pensei, por que não gravar no YouTube, né? Uma coisa que talvez daqui... Ninguém sabe, né? Daqui um mês, daqui um ano, dois, três, talvez isso... Eu consiga ganhar dinheiro, talvez, né? Que venha o retorno, né? É, talvez venha o retorno, né? Por que não, né? Próxima pergunta. Qual a profissão do Cláudio? Bom, eu sou pedreiro, né? É. Onde se conheceram? Já respondimos, né? Na avenida, né? É, aqui na cidade. Aqui na cidade, né? Nossa, essa pergunta aqui... Essa pergunta aqui foi... Foi até a nossa comadre. Por que o Cláudio peida tanto? Não é, porque eu tenho... Ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente. As perguntas foram essas. Foi um vídeo bem curto, pra não ficar... É porque, assim, teve bastante pergunta, mas... Teve muita pergunta, né? Teve muita pergunta, mas... Muita pergunta repetida, né? Mas... É isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem perguntar mais, quiser mais um vídeo desse... Podem deixar lá no Instagram, né? Ou podem deixar aqui, no comentário do YouTube, né? Ou tem palpita do tipo de vídeo que... Sim, é. Podem comentar aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem também. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta. Deixa o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.